Pokémon, temos que pegar, eu sei Pegá-los, eu tentarei Pupitos, hoje estão aqui na igreja do bairro onde eu moro Que é a Lagoa da Conceição E essa igreja é... eu não sei o nome dela Marina, qual é o nome dessa igreja? É... Imaculada Conceição, acho Imaculada Conceição, obrigada! E a gente veio aqui porque tem uma areia, né? De Pokémons, né? Então... Aqui, achou o Pokémon! Pega, 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 pega Pera, para! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Não quer vir na Pokébola É bem confortável Ih, dá pra ver aqui Parece que estou bêbada, mas não estou Eu estou com sono mesmo Dá pra ver aqui? É, dá Eu estou no level 5, eu estava sem Pokébolas Mas agora está de boas e tem um Pokémon aqui Pera aí, meu deus, já tem um aqui Pera, deixa eu focar aqui Entrou, pera aí, vamos ser atropeladas Jogando pokémon Calma aí, calma aí Pronto, não fugiu Onde tem pokémons? Meu deus, isso é um pokémon? Não, o que que é isso? Battle 1, go O que que é o gol? O que que eu tenho que fazer? É luta? Eu achei que era eu que ia caçar pokémon Você tá lutando? Que porra é essa? Aqui é um de luta com os pokémons que tem E agora? Não necessariamente que tem os pokémons E agora? Deixa eu lutar Eu vou perder Perdi? E o Luz? Eu perdi, né? E o Luz é perdi? É, o Luz é perdi Ai, que ótimo, obrigada Tipo, tá difícil, sabe, conseguir pokémon Então a gente vem na igreja Rezar um pouco pra ver se acha uns pokémon Nossa senhora Nossa senhora Eu gostaria de pokémons Não tá fácil, tá? A gente veio aqui pra um lugar Tem tudo pra ter pokémons aqui E cadê o pokémon? Eu não tenho Eu vou ter que caminhar Tá frio, cara Tá frio, cara E eu não acho pokémon, mano Todo mundo falou Roberto é massa Joga pokémon gol Joga pokémon gol Mano, eu tô aqui tentando Cadê os pokémons? Não vem nenhum, cara Ó, meu level tá 5 ainda Eu achei que tipo Ah, vou lançar o level 50 Eu tô com uma intuição Que aqui Nesse terreno Onde vocês estão encontrando nada Pode ser que a gente encontre pokémons Porque eles estariam aonde? Andando de skate? Não Eles estariam escondidos Então vamos procurar Pokémons? Eles servem pra ser pokémons? Parecidinhos Lá, gente Lá pode ter pokémons É, cameraman Você vai lá E vai se ter pokémons Não tem? Na verdade, eu falei brincando Né? Eu não imaginei que você ia Tô pegando pokébolas E Nenhum pokémon Nenhum pokémon Eu vi uma Não tem nenhum pokémon Eu só consigo pokébolas Tipo assim Eu não tinha pokébolas, beleza? O jogo tá me dando vários pokébolas Mas cadê os pokémons? Ei, não falei gravando? Hehe Gravando Quero mostrar pra vocês Como eu sou gostosa nesse jogo Sentem só Sentem só Sentem só Sintam só Olha só Ah, para, né? Ah, para, né? Sinto cheiro de pokémon no ar Ou é só passarinho também Gente, acabo de achar agora Deixa eu ver Aqui Quem é Um ratatá Mas tudo bem Vamos lá Ah, meu Deus Ah Peguei Ih, fugiu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Peguei também O outro tinha fugido Desgranido O ratatá É bem coisa de rato mesmo Ele já fugiu Isso aqui vai ficar Vai ficar Ficou Pronto É nós Agora vamos achar mais Porque eu já vi que onde a gente está aqui Que é num clube A gente vai achar mais pokémons Show da paz Vem cá, vem Agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes Eu vou arriscar algo que eu nunca risquei antes Eu vou entrar aqui Num lugar que é proibido de entrar Como vocês podem ver Essa placa Dizendo Não passe por essa rua Volta para mim, câmera 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 E nós vamos entrar, cara Só para achar pokémon para vocês Gente Agora a gente está num negócio aqui Abandonado De terror Ah Pokémons Pica Pica Tchim Nós não estamos achando esse pokémon Nem aqui, cara Não tem nem... Oh, na água Na água Na água Na água Calma, pica Pica Na água Pica 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 Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Na água Viu o meu marido ele na água Viu aqui Tá dando pra ver Ele tá morrendo Olha, eu não preciso capturar ele Pega Pega Ah Deu Oh meu Tô morrendo congelado Eu peguei um Magikarp Ai, bonitinho Deu Magikarp Eu sou demais Eu peguei um Magikarp Eu sou demais Eu sou, eu sou demais Pega os teus pokémons com as tua pokébunda Minhas pokébunda Senta na tua pokébola Isso foi um pouco pornográfico, tudo bem Mas eu já falei isso na tua própria pokébola Então sinta na tua pokébola Tá, não esquece de eu Tchau Tu filmou isso? Pega a pokébola Pega Pega esse pokémon Foi mal Não era Bavara Pode continuar Oh, um pokémon Vamos acertar naquela pokébola? Acho que deu, câmera girl Tá, foi mal Nossa, que coincidência Outro pokémon Vamos acertar na pokébola? Eu acho que Gente, ela não tá bem não Marina, você tá Podemos continuar com essa pokémon? Eu preciso de um brownie Mas não precisa comer A Marina tá querendo me caçar, gente Pra que caçar pokémon? Tem que subir escadas Fazer exercícios Não quero mais Roberta, por que você fez isso comigo? A culpa é de vocês Nós estamos... A gente podia estar em casa Comendo... Brownie Brownie Pokébolas, pega, Roberta Pokébolas Liga Tô pegando, Marina Abortar Abortar Foda Que nível tu tá, amiga? Eu não preciso Entrar detalhes Que foda, então Então para de ficar Que tá foda Os idiotas Roberta disse que tem um bagulho Pra lá Tem um bagulhete pra lá Lá na canal Eu já vi tem um pokébola Tem Eu vi o mapa de virado Peraí, vamos resolver esse problema Olha, um pokémon Vamos atirar na pokébola Nossa Um baita pokémon Vamos atirar na pokébola Não, Marina Isso dói Tu pode machucar Só vai doer um pouquinho Depois passa Tá Vamos comer, Braulia Preciso comer Não, Marina A gente tem que caçar pokémon Meu Deus É um barulho, gente Agora é muito sinistro Parecia que a gente ia morrer, né? Esse é o barulho Da Pokébola Não Como é que é o nome? Pokéstock Alguém deu um baita De um lance Daí Chegou a tremer tudo Eu avisei Era pra rir? Tô imitando Meus amigos Era pra rir? Deixa eu ver Quer que eu tirei uma foto? Não? Tá onde? Meu filho Você tá onde? Vamos lá Vamos lá Peguei Peguei Quem que eu peguei? Peraí Vamos ver quem eu peguei Eu sou péssima É fofinho Fofenho Fofenho Eu peguei um Um pide gay É gay? É tipo assim É gay? Não sei Roberta Oi? Eu acho que isso não é um pokémon Roberta? Oi Eu não sei Eu acho que eu não tô muito bem Acho que eu tô cansada de caminhar e procurar pokémons Acho que a gente vai ficar por aqui Tá gente? Esse foi o vídeo Eu gostei muito de pokémons E se vocês gostaram não esquece de curtir Fá E... Calma Agora tá muito mais bonita Pode continuar falando Obrigada E daí se vocês quiserem que eu faça mais Não peçam Sabe por quê? Porque é tão melhor ficar em casa de boas Né Marina? Marina já tá com fome Ela não para O caminho inteiro Ela fica falando Tô com fome Tô com fome Então Esse foi o vídeo de hoje Beijo na budinha Na budinha no sovaco E se vocês tiverem maior que eu No pokémons Deixa eu mostrar teu pé Tinha feito tão bonitinho assim Sabe? Fá de novo Não entendi Tinha feito assim Com o pé tão bonitinho